Olá, muito boa tarde pra você. Três pessoas morreram em um acidente na estrada que liga Sorocaba e Peró. Segundo a guarda municipal, ao fazer uma ultrapassagem em um local proibido, um carro bateu de frente com um caminhão. Duas pessoas morreram ainda no local e outra chegou a ser socorrida, mas também não resistiu. E infelizmente, mais morte. Um passageiro morreu atropelado por um ônibus em Jundiaí, dentro do terminal Hortolândia. O corpo da vítima ainda não foi reconhecido pela família e permanece no IML. Carlos Alberto Soares, de 46 anos, morreu no local. No horário do acidente, o terminal Hortolândia estava bem movimentado. De acordo com a polícia, testemunhas disseram que o homem corria atrás do ônibus batendo na porta do veículo. Ele queria subir no transporte coletivo. Foi aí que ele tropeçou e acabou sendo atropelado pelo ônibus. O motorista disse em depoimento à polícia que não viu a vítima. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Quem frequenta o terminal Hortolândia sabe correr só quando o ônibus está parado. Porque depois que ele fecha as portas... Não, não para. E aí tem que fazer como? Aí tem que esperar outro. Acidentes dentro de terminais têm acontecido também em Sorocaba. Em janeiro, o mais grave. Uma mulher morreu dentro do terminal Santo Antônio. Nesse caso, o motorista do ônibus passou no sinal vermelho. A pedestre não percebeu a chegada do veículo. Ela usava um celular enquanto atravessava a pista. Uma perseguição com troca de tiros terminou com morte de suspeita em Tatuí. Um adolescente de 17 anos e um comparsa, um jovem de 20, teriam assaltado um posto de combustíveis. A viatura da PM reconheceu o veículo em que eles estavam e teve início a perseguição. Um dos suspeitos teria atirado contra a PM, que revidou. O adolescente morreu no hospital e o jovem de 20 anos, que levou quatro tiros, segue internado. Os policiais não ficaram feridos. Em Vistoria, um hotel na Avenida São Paulo, em Sorocaba, a guarda municipal prendeu dois homens e uma mulher, suspeitos por tráfico de drogas. O local tinha sido indicado como ponto de tráfico. Em um dos quartos, a AGM localizou uma pedra bruta de crack, porções de cocaína, balança de precisão, uma faca-tesoura, além de uma quantia em dinheiro. Os homens foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e a mulher para a cadeia de Votorantim. E ainda em Sorocaba, um jovem de 21 anos foi preso também por tráfico de drogas na Vila Zacarias. Com o suspeito, foram encontradas mais de 200 pedras de crack, R$ 9 mil em dinheiro e dois cheques, um de R$ 34 mil e outro de R$ 11 mil. Ele está à disposição da Justiça. TV Alto, o idoso que foi espancado em Araçoiaba da Serra nesse fim de semana. O suspeito da agressão é o namorado da neta da vítima. Segundo a polícia, o crime foi na casa do senhor de 79 anos, no bairro Araçoiabinha, que ele levou vários chutes na cabeça. O suspeito só parou de agredi-lo quando o filho da vítima chegou ao local e conseguiu segurá-lo. O suspeito foi encaminhado para a cadeia de São Roque e deve responder por tentativa de homicídio. Recado agora aos motoristas. A partir de amanhã, o trecho da rodovia João Leme dos Santos, entre Salto de Pirapora e Sorocaba, vai ser interditado entre os quilômetros 109 e 119. Agora quem mora em Salto de Pirapora, para chegar em Sorocaba, vai ter que utilizar rotas alternativas que são indicadas em placas. A interdição está prevista para terminar só no próximo sábado, dia 27. Agora olha só que legal, nossa equipe participou neste fim de semana de um curso de tiro oferecido pela Polícia Militar. Veja como foi na reportagem de J. Abreu e Vinícius Machado. 90% dos confrontos armados encontrados pela polícia no dia a dia duram menos de 10 segundos. Esse é o tempo que o oficial tem para encontrar a solução mais eficaz para frear uma ameaça à segurança da sociedade. E essa decisão tem que levar em conta vários procedimentos. Em torno de 90% são procedimentos, em torno de 10% é o tiro propriamente. Então o tiro para nós passa a ser a última alternativa. O que salva a vida de um policial são procedimentos. E o que visa o método Giralde é isso, é ensinar o policial a adotar esses procedimentos quando tiver uma situação de confronto armado. Tiago é jornalista e participou de um curso do método Giralde de tiro defensivo, utilizado pela PM de São Paulo desde 1997 na Escola de Soldados de Pirituba, na capital. A gente acompanha muito o noticiário policial de longe, mas esse curso dá uma noção de perto de como funciona o dia a dia do policial. A gente percebe que não é tão fácil quanto a gente imaginava. A polícia oferece o curso demonstrativo desde 2008 para juízes, promotores, advogados e para a imprensa. O fundamento principal do método Giralde é que ele traz para dentro dos centros de treinamento o que pode acontecer com o policial quando ele está na rua, quando ele está na sua vida real. Entre alguns jornalistas do estado, eu também participei deste treinamento e é por isso que estou utilizando o equipamento de segurança. Em dois dias, foi possível ter uma noção geral do que os policiais estudam durante um ano para só depois poderem sair para a rua. A tensão é grande na pista de tiro. É preciso postura, cuidado com a arma e muita precaução. Quando aparece uma pessoa, tem que avaliar e atirar apenas se for ameaçado. Neste outro teste, a pressão aumenta. Muitas surpresas. Obedeço os procedimentos. Tenho que fazer alguns disparos. Mas quando acaba a minha munição, sou atingido por uma facada. Tudo simulado, é claro. Mas o policial encontra a situação na vida real e não pode errar. Ao final, um certificado. Para quem também fez o curso, um novo olhar. Eu consegui perceber, inclusive, na pista de ontem, como é difícil para um policial agir em questão de segundos e lidar com vidas. Principalmente pelos pais de família, que correm perigo durante todo o seu serviço. É bem interessante. Hora de falar do tempo. Hoje, em Sorocaba, as temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Veja a previsão para outras cidades da nossa região. Em alumínio, as temperaturas variam entre 11 e 24 graus. Itapetininga tem mínima de 13 e máxima de 25. Mesma mínima prevista para Cesário Lange, que tem máxima de até 26. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 12 e 22 graus. Olha, continuam foragidos os autores de um incêndio a uma escola no centro de Campo Limpo Paulista. Segundo a Guarda Municipal, o ataque foi direcionado à sala da diretora, até o piso, que é de madeira, foi danificado pelas chamas. Não existem câmeras de monitoramento no local. A Polícia Civil investiga o caso, que parece ter sido criminoso. Por ser uma escola estadual, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, que por telefone informou que, por conta do cheiro forte, os alunos da manhã de hoje foram dispensados. Mas agora, à tarde, as aulas voltam normalmente. Eles informaram ainda que aguardam perícia para avaliar os prejuízos. Abriram hoje as inscrições para dois cursos de graça em Sorocaba, de camareira e de atendimento-recepção. Eles fazem parte do projeto Unitem Comunidade. As informações com o Renato Raggio. As inscrições podem ser feitas na própria Unitem, na Vila Barão. Serão disponibilizadas 30 vagas para cada curso. Os interessados devem comparecer na escola para fazer a inscrição das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os alunos receberão um apoio com material didático e lanche e também bolsa auxílio de R$ 660,00, caso estejam desempregados. Muitas pessoas que enfrentam o câncer têm direitos, benefícios e isenções. E nós preparamos uma reportagem para os pacientes entenderem melhor essa situação. Veja. O diagnóstico é um dos mais temidos. Embora o índice de cura seja alto em alguns casos, a notícia encerrou todos os planos desta professora aos 47 anos. Você está com câncer, o mundo cai. É muito difícil. É o que ameniza mais um pouco o apoio da família, amigos. Deixa a gente um pouquinho mais confortável. Ana Rosa passou por cirurgia e fez tratamentos contra o câncer de mama para voltar a ter uma vida normal. Exames periódicos ainda são realizados para controle. Por ser paciente com câncer e preencher alguns requisitos, ela pôde usufruir alguns direitos. Conseguiu que a mudassem de função na faculdade e por causa da redução da mobilidade, isenção de IPVA e desconto para comprar carro zero. Eu fui atrás e eu consegui o benefício, a isenção. A gente precisa mudar a carta, né, para especial. Mas assim, a gente tem que insistir. Como insiste para se curar, a gente tem que insistir também para amenizar essa situação e trazer mais qualidade de vida. Está na legislação brasileira os direitos especiais que asseguram portadores de câncer e de outras doenças graves. Entre eles, acesso a exames, fichas, registros e prontuários médicos. Liberação do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço. Desconto para compra de veículos adaptados ou especiais. Isenção do IPI, ICMS e IPVA. Quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação. E isenção do imposto de renda na aposentadoria. Nesta Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, 40 leitos estão disponíveis para pacientes de 48 cidades da região. Além da estrutura física, todos recebem orientação sobre os direitos. Encaminhamentos, vendo-se a necessidade de algum benefício, isenção de alguma coisa que eles tenham direito. Lógico que nem todo mundo, nem todos, vamos dizer assim, estão enquadrados dentro de alguns critérios. Mas o que tiver, a gente veicula essa informação e consegue, para que eles consigam chegar a ter esse acesso. Tá aí, se você quiser entrar em contato com a ABUS, que é a Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, Para mais informações, pode ligar para o 15-3222-1885. Hoje, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. E o prefeito de Sorocaba entrou no clima e foi trabalhar de bicicleta, olha só. O ponto de partida foi no portão da casa dele, no bairro do Trujillo. Antônio Carlos Panunzio usou o capacete, uma bicicleta motorizada, e falou que tem o hábito de pedalar. Uma das vias utilizadas por ele foi a Avenida José Joaquim de Lacerda. Falar de solidariedade agora, o Grendak em Jundiaí, que é o Grupo de Defesa da Criança com Câncer, está com inscrições abertas para a Corrida pela Vida. J. Abreu traz os detalhes para a gente. O evento será no dia 12 de outubro e deve contar com 1.500 atletas, entre profissionais e amadores, para um trajeto de 10 quilômetros. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição de acordo com a categoria. Toda renda será revertida para o trabalho com as crianças com câncer. As inscrições são pela internet, através do site www.minhasinscrições.com.br. Mais detalhes pelo telefone 4815-8440, no ramal 8514. O DDD é o 11. Tá aí. E o Manchete de Noticidade termina aqui. Outras informações às 20 para 7, no Noticidade, com Simone Marquet. Para você, uma excelente tarde, ótima semana e até amanhã. Tchau. Tchau.